Conhecido como Dentista das Estrelas, Dr. Rafael Puglisi, reuniu amigos e pacientes famosos numa festa em São Paulo para celebrar os 60 anos do Instituto Gui Puglisi, que está na terceira geração de odontologia estética. Ele costuma abrir as bocas dos famosos, como Silvio Santos, Neymar, Wolf Maia, Regina Bompato. O Dr. Rafael Puglisi, qual foi o primeiro famoso que sentou na sua cadeira? A Chilamela. Quais foram as exigências dela? Acho que como todas as outras pacientes, exigiu a beleza, do bom para o melhor. Era isso que ela estava procurando. Então, aí depois veio o Fernando. Isso vai fazer acho que oito anos, se não me engano. Eu não me lembro agora, mas acho que quase isso. E o Neymar, qual foi a última vez que ele passou com você? Foi pouco agora antes da Copa. Pouco tempo agora antes da Copa do Mundo. Foi muito legal, porque é uma emoção para um fã, né? Para poder, como dentista dele e como fã dele, poder desejar para ele uma grande Copa do Mundo, que ele performe da melhor forma e que ele traga para nós o Hexa. O dentista com cara de roqueiro agora vai mostrar seu dia a dia no reality Ex Smile Brasil, na Record News. O reality vai ser, assim, incrível. Eu estou super ansioso para ver, porque eu não vi. Então, eu estou, assim, mais ansioso que eu não tenho. Eu quero ver como é que está esse programa, porque é aquilo. Vai sair algo aí inovador e diferente para o público geral, para a classe odontológica e para os não dentistas. Então, eu acho que vai ser um mix de coisas muito interessantes, porque a vida... Pô, eu nunca fiz televisão, não faço a menor ideia de como faz isso. Então, é muito louco, né? Porque tem uma câmera atrás de você e você está lá trabalhando. E, assim, dá uma suadeira, né? Como eu estou agora. Dá aula. Adeu! Rodrigo Faro, prestigiando o Instituto Puglisi, o que que te faz abrir a boca para o Rafael Puglisi? Ah, o trabalho dele, profissionalismo, carinho, amizade e o grande profissional que ele é. É um cara fantástico, assim, que fez um trabalho lindo e eu estou muito satisfeito, né? Então, sempre que eu posso falar, eu falo e elogio mesmo, porque ele é demais. As lentes de contato bucal fazem sucesso na estética dentária dos famosos. Ah, olha, eu fiz as minhas lentes de contato ano passado, muito rápido, assim, o trabalho dele é muito detalhista, muito rápido, muito bom. E fiquei muito satisfeito, né? Eu estou com o Rafa já, agora, quase um ano. Mas, assim, demorou muito para eu decidir fazer, porque eu tinha medo. E ele me deixou muito tranquilo. E quando eu vi o resultado, aí eu fiquei apaixonado, fiquei muito feliz e muito satisfeito. Mudando de assunto, esta semana você comemorou a audiência do seu programa. Como que é esse sentimento? Eu fico feliz, né? Eu acho que eu comemoro com as pessoas que me assistem, com os meus fãs, com o meu público. É o resultado de muito trabalho, é o resultado de muito trabalho. Eu nunca imaginei que eu ia estar no domingo, quanto mais conquistando os resultados que o nosso programa vem conquistando, chegando a liderança em várias cidades do Brasil. Eu só tenho que agradecer e vou comemorar mesmo, porque só eu sei o que eu passei, a pressão que é. E quando a gente tem o resultado do público, tem mais a que gritar, a que comemorar e falar para todo mundo. E hoje você ajuda muita gente através do seu programa. Valeu a pena, então, deixar a carreira de ator, melhor, trocar a carreira de ator pelo apresentador? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que no meu programa eu posso fazer tudo, né? Com o meu programa, no Hora do Faro, eu posso ser ator, posso ser cantor, posso ser apresentador, posso me fantasiar, posso fazer o que eu quiser. Então, na verdade, eu não deixei a carreira, né? Eu só completei com mais uma coisa. Então, eu fico feliz demais de hoje poder ser um pouquinho de tudo, né? Fazer um trabalho completo como artista, né? Que é como eu acredito que eu sou, né? Um artista que canta, que dança, que apresenta, que atua, que faz tudo. Acho que esse é o segredo. Obrigada, Faro. Grande boa sorte. Obrigado, viu? O Conde Chiquinho Scarpa, que já cuidava do sorriso com o doutor Boi Puglise, faz questão de mostrar o sorriso que recebe os cuidados da terceira geração dos Puglise. Chiquinho Scarpa, prestigiando a família Puglise, você cuida da sua estética com os Puglise? Eu cuido da minha estética dentária com o Gui Puglise, que é avô do Rafael. E eu sou o cliente vivo, mais antigo do Gui. Eu vou lá há exatamente 52 anos. Nossa, eu não tinha nascido, Chiquinho. Não, eu tenho esses dentes aqui, ó. Então, aí já há muito tempo. Então, o Gui passou para a filha, depois da filha, agora o sucesso, que é o Rafael. Está fazendo essas lentes espetaculares, que realmente é um sucesso. Então, a família Puglise está em parabéns. Chiquinho, você vai se candidatar nessas eleições? Não, apesar de ser vice-presidente do PRB municipal, eu não vou me candidatar. E eu vou deixar o Flávio Rocha ser candidato nosso. Por que você não quer entrar na política? Não, porque eu acho que cada macaco não sou galho. Eu já me tentaram colocar uma vez, então eu prefiro dirigir a política, está certo? Por fora, do que fazer parte dela. Obrigada, viu? Obrigada. Ele, que é doutorado em estética facial e corporal, cuida do sorriso com a família Puglise. O conceituado médico Roberto Tulli, viu seus pais no consultório do dentista Gui Puglise durante anos. Doutor Roberto Tulli, prestigiando o Instituto Puglise. O Puglise é dentista da minha família, dos meus pais. Já estava no meu pai, minha mãe. E depois veio eu e os amigos. Ele é, na sumidade, é um dos maiores dentistas, acho, do mundo. Conhecido, falado, aclamado. Então, ele está de parabéns pelos 60 anos de bons serviços a todo o Brasil. Ele é um médico renomadíssimo, mas o amigo dele, Chiquil Scarpa, me contou que você tem medo de anestesia? Eu morro. Eu sou médico, mas anestesia tronco lá. Sabe por quê? Eu fui uma vez, quando eu era menor, num dentista, e ele me pegou o nervo. Com uma dor insuperável. Eu não posso nem me lembrar. Então, quando o Gui foi me dar uma anestesia, eu morro de medo. Doutor Rob Tulli, como é conhecido pelos amigos, vai de cirurgião vascular, cirurgião plástico, e sempre com novas técnicas sobre rejuvenescimento facial. Olha aí, pacientes, doutor Tulli. Tulli, vem novidades por aí na sua área? Muitas. Eu vou fazer três congressos agora, no mês de agosto e setembro, por justamente novidades que apareceram tanto na área dos pilis, mas na área do rejuvenescimento facial. Você precisa ir lá, aparecer na CRI, para mim te contar. Eu vou marcar uma outra entrevista com ele. Obrigada, Tulli. Tulli é meu grande amigo, desde a minha adolescência. Há muito tempo, há muito tempo. E ela continua a mesma. Olha aí o fenômeno do funk. MC Gui tem motivos de sobra para sorrir com saúde e segurança. MC Gui, MC, por que você abre a boca para doutor Rafael Burglize? Uai, para conversar, né? Primeiramente para dar um oi, e depois para ele fazer os tratamentos, para deixar meus dentes bonitos. Há quanto tempo você cuida da sua estética com ele? Quase três anos já. Estamos beirando três anos aí já, que eu faço tratamentos no Buipuglize com o doutor Rafael. Falando de música, bem novidades por aí? Bem, estamos gravando aí, estamos dentro do estúdio aí, fazendo muitos trabalhos. Se Deus quiser, vai vir muitos hits por aí. Alô, galerinha do Foto Legal e me seguindo a voz. E ó, você não pode ficar de fora, hein? Tamo junto. Um beijo grande e é nóis. Tchau, 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 tchau.